O que se passou entre nós Já virou passado Nós sempre soubemos que tu tens o teu mãe Eu tenho a minha lady Gostava claro que esse nosso caso era passageiro Agora vens-te amar e vítima Dizeram que te amarei Mas enxuga as tuas lágrimas Pois eu nunca te menti Que eu tenho o meu amor E não a vou deixar Sempre soubeste que O plano entre nós era só uma curdição E era proibir amar ao falar de paixão O plano entre nós é uma noite e nada mais E agora não me venhas dizer-me que José então me usaste tão bem Então calma, eu acho melhor acabarmos bem Pois eu descobri que eu tenho o meu amor E eu vou aprender a dar dor O plano entre nós era só uma curdição E era proibir amar ao falar de paixão O plano entre nós é uma noite e nada mais Agora não me venhas dizer-me que eu trouxe Eu não, não te usei Não te usei Eu não, não te usei Não te usei Deixa acordar-te agora Pois tu estás a confundir Eu não, não te usei O que se passou entre nós Já virou o passado Nós sempre soubemos que tu tens o teu reino Eu tenho a minha lady Pois dá vontade que esse nosso caso era passageiro Agora vim te amar e vítima Dizendo que te magoei Mas enxugas as tuas lágrimas Pois eu nunca te menti que Mas é que o meu amor E não a vou deixar Sempre souberte que O plano entre nós era só uma curdição E era proibir amar ao falar de paixão De paixão O plano entre nós é uma noite e nada mais Agora não me venhas dizer-me que eu trouxe Eu não, não te usei 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 Não te usei